Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer o livro A Conquista de Ciências do Quarto Ano, páginas 26 e 27. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui nesse canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais as páginas, o livro e a série você quer que eu corrija. Lembrando que se você colocar só o número da página, eu não vou fazer a sua correção, então é importante você deixar bem explicadinho nos comentários para mim. Tudo bem? Então tá bom. Então enquanto eu vou colocando lá na página, vou dar os meus recadinhos iniciais. Primeiro me siga no Instagram, prof.gabi Castro. Outra coisa muito importante é se você precisa ou se você está com dificuldades nas matérias, precisa de uma forcinha, então eu vou deixar aqui embaixo alguns links que vão te ajudar, tá bom? Então tem alguns links aí para te ajudar e aí no final da aula, depois que você assistir esse vídeo, você vem aqui embaixo nos comentários e conhece os links e por último apoie o canal. É muito importante o apoio de vocês porque nós precisamos comprar equipamentos, lousa digital para eu poder dar uma aula melhor para vocês. E é claro, você pode contribuir com qualquer valor, então é só você ver a chave Pix que está aqui embaixo, então está aparecendo a chave Pix aqui na sua tela e também eu vou deixar nos comentários para você. Tudo bem? Então tá bom, vamos começar então. A aula de ciência, gente, essa parte aqui não vou explicar porque você provavelmente já deve ter lido, né, na sua casa, né? Então aqui a gente tem alguns gráficos, então essa página na verdade ela é uma página ilustrativa, é uma página só para você ler e ver os gráficos e o que a gente vai corrigir mesmo é a partir daqui, tá bom? Então, ó, aqui em cima a gente tem o número 9, tá? O número 9 tá falando para a gente analisar, né, essa situação aqui, tá? Então a gente tem aqui uma cadeia alimentar e aí tá falando que os gráficos mostram a quantidade de cada animal da cadeia alimentar antes e logo após o período de queimadas. E aí a 9, né, a 9 fala assim na letra A, ó, observem e comparem os dados representados nos gráficos, depois copiei no caderno o item que explica o que ocorreu com o número de animais das populações de grilos, sapos e serpentes. Então olha só, o que que aconteceu aqui, pessoal? Aqui, deixa eu pegar minha canetinha, né, então o que que você vai marcar? Você vai marcar isso aqui, ó, diminuiu o número de grilos e de sapos e o número de serpentes ficou igual. Isso acontece muito na cadeia alimentar, né? Então deixa só eu mudar a cor aqui, não, hoje eu vou colocar um verdinho, né? Cada dia eu ponho uma cor, hoje eu vou de verdinho. Aí aqui na letra B fala o seguinte, justifiquem os dados observados nos gráficos para grilos, sapos e serpentes. Então é isso aqui, ó, grilos, com as queimadas, seu alimento, as plantas, ficou muito reduzido. Sapos, com a redução dos grilos, os sapos perderam uma parte do seu alimento e depois a gente tem serpentes, né? As serpentes podem ter se alimentado de outros animais. Aqui no número 10 diz o seguinte, interferências do ser humano no ambiente, como as queimadas, causam o que chamamos de desequilíbrio das cadeias alimentares. E aqui a gente vai ter uma resposta pessoal, por quê? Porque tá pedindo pra você fazer em grupos. Então em grupo você vai conversar sobre essa informação com base na cadeia alimentar, tá? Então assim, é uma resposta pessoal, é uma resposta que você vai fazer com a sua prof na sala de aula, né? Então vai ser uma coisa assim mais direcionada pra sala de aula. Mas, o que que você assim deve comentar lá na hora, né? Você deve comentar que com as queimadas ocorre a redução dos seres vivos. Tanto produtores quanto consumidores. E que pode haver reflexo na quantidade de seres vivos que compõem as cadeias alimentares relacionadas. Porque, claro, todas as vezes que a gente faz queimadas, a gente coloca os seres vivos que estão, né, nas matas em risco. E eles, com certeza, morrem, porque eles não conseguem sobreviver ao fogo, não é isso? Então, com base nisso, a gente acaba prejudicando a cadeia alimentar. Então, aqui a gente finaliza a página 27. Lembrando que é muito importante você compartilhar esse vídeo. E também é muito importante você ativar o sininho. Porque eu coloco aulas pra vocês aqui todos os dias de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado. Todo dia eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Então é importante você compartilhar, ativar o sininho. Porque todas as vezes que eu postar uma nova aula, você vai ser notificado pelo YouTube. Tudo bem? Então tá bom. Essa foi a nossa aula de hoje. E eu te espero pra nossa próxima aula. Até lá. Tchau.